Oi princesa Fala assim pra mamãe Fala assim pra mamãe What does the cow do? O que que o wawaw faz? E o gatinho? And what does the monkey do? What does the monkey do? Good job And what does the elephant do? What does the elephant do? Good job And what does the lion do? Good job E o que que a bella faz? Eia Eia O que a ia faz? Não A bella não faz minhau Bella doesn't do minhau What does bella do? Não O que que a bella faz? Iia E, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. O que é isso? A cal faz muu. O que mais? O que é isso? Ai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Não, não o que? Então, dá bye bye e manda beijo. Beijo. Bye bye. Say bye bye. Fala tchau. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Fala bye, everybody. Você não pode gritar Fala bye everybody Fala Say bye everybody Dá bye bye então, dá? Bye bye Fala bye bye Fala bye bye pra esse, fala Say bye bye Tata Você quer tata? Sim